E a torcida do Fortaleza tá de parabéns, hein? Nem sequer ainda aconteceu o primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana e o Castelão já tá lotado com mais de 50 mil pessoas garantidas para essa que será a grande partida do Fortaleza neste ano, tá? É sim o principal jogo do Fortaleza em 2023 por enquanto porque eu tenho certeza que o principal jogo será a final da Sul-Americana que já não é em Montevideo, é em outro estádio aí, meio melado Mas não importa, não importa, o Fortaleza vai ser campeão da Sul-Americana Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Mas por enquanto vamos nos focar contra o Corinthians, tá? Na semifinal da Copa Sul-Americana Aí, ó, torcida do Fortaleza, vocês estão de parabéns, tá? Vamos falar sobre isso neste vídeo E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia O Fortaleza e Caro Corinthians pela Copa Sul-Americana no dia 3 de outubro, às 21h30, na Arena Castelão Será o segundo duelo entre as equipes pela semifinal da competição internacional Após três dias de abertura do check-in para sócios do Leão 30.748 torcedores já estavam confirmados A abertura geral aconteceu nesta quarta-feira, dia 20 E os ingressos foram esgotados em 4 horas Totalizando, galera, 53.053 O Fortaleza confirmou a vaga na semifinal da Copa Sul-Americana Após passar pelo América Mineiro na fase de quartas de final O time somou até aqui, incríveis, 16.2 milhões na competição internacional, tá? O primeiro duelo contra o time paulista Será na Neoquímica Arena, no dia 26 de setembro Esta reportagem é do Globosport.com E vai estar disponível aqui na descrição deste vídeo Caso você queira ler a reportagem completinha, tá? Bom, o Fortaleza na Sul-Americana, só na Sul este ano, tá? Já colocou no bolso 16 milhões de reais Pô, uma boa grana, hein? Dá pra reforçar o time aí, hein, Fortaleza? Dá pra reforçar bem Parabéns a você, Fortaleza, tá? Parabéns mesmo porque estão fazendo um ano Na minha opinião, um ano muito bom, tá? Escorregou aí na Copa do Nordeste Escorregou aí na Copa do Brasil Mas não dá pra ganhar tudo Principalmente quando se joga 5 competições, né, galera? O Fortaleza jogou o campeonato estadual Foi campeão, né? Tá no campeonato brasileiro da Série A Nesse momento, no momento que eu gravo este vídeo Está em oitavo lugar E tá na Copa Sul-Americana Vindo aí da pré-libertadores, né? Tá na Copa Sul-Americana na semifinal Então, 5 torneios 5 torneios O Fortaleza teve sucesso em 1 Foi campeão Pode ser que tenha sucesso no segundo Sendo campeão também, que é a Sul-Americana Tá indo bem na Série A Então, Copa do Nordeste Escorregou Copa do Brasil também Mas faz parte do negócio Inclusive, na Copa do Brasil O Fortaleza foi eliminado Perdeu o primeiro jogo lá em São Paulo Com o Palmeiras Mas venceu o segundo no Castelão, tá? Foi eliminado aí Porque o Palmeiras fez mais gols 3x1 lá Não sei, enfim Não importa Mas foi eliminado com uma vitória e uma derrota Então, a gente pode dizer que foi uma eliminação Até, digamos, honrosa, né? Bom Marcelo Paz poderá ser o CEO do Fortaleza Quando o Fortaleza virar SAF Será, gente? Dá uma olhada Marcelo Paz deve se tornar CEO E afirma não ter pressa em vender ações do Fortaleza Diretoria do Fortaleza afirma que modelo do Bayern é a inspiração O Conselho Deliberativo do Fortaleza convocou para sábado, dia 23 Uma Assembleia Geral Extraordinária sobre a SAF do clube Envolvendo sócios proprietários e sócios torcedores Que são as categorias aptas a votar Desde que estejam regulares e adiplentes Até a mensalidade referente ao mês de agosto de 2023 A votação ocorre das 8h30 às 15h No Alcide Santos, sede do clube Dentre todos os pontos de diferença Um dos principais é a criação do cargo de CEO Há uma expectativa de que Marcelo Paz, atual presidente Seja o CEO O gestor tem mandato até o fim de 2024 E, para isso, deve renunciar ao pleito O que é previsto no Estatuto O profissional será escolhido através do Conselho de Administração da SAF Formado por cinco membros E deve ser constituído logo após a votação Para se tornar uma SAF Com remuneração e metas O CEO ficará responsável por gestão De todos os pontos sobre o futebol do clube Incluindo também as categorias de base E o feminino Será um cargo contratado Ou seja, pode ser demitido De acordo com a vontade da associação Que manterá o controle da agremiação Marcelo Paz demitido, hein? Ha, ha, ha Ainda por cima, se ele for o CEO de uma SAF no Fortaleza Mesmo que não seja uma SAF Que seja dona 100% do clube Terá aí uma injeção de grana E eu tenho certeza que ele vai fazer melhor com esse Fortaleza Do que está fazendo agora Sem SAF, tá, galera? Portanto, eu acho muito difícil Marcelo Paz ser demitido, tá? A não ser que ele realmente queira sair Galera, dirigentes como Marcelo Paz Que está fazendo o que está fazendo Por um clube Que até um tempo aí Um tempo recente Estava na terceira divisão, gente Sabe? Depois o Fortaleza foi campeão da Série B E está na Série A durante Na Série A o quê? Foi campeão 18 19, 20, 21, 22, 23 São 5 anos na Série A aí, galera Fazendo bons campeonatos Ah, 2021 Fortaleza ficou em quarto lugar Foi pra Libertadores 2022, ano passado, ficou em oitavo Foi pra pré-Libertadores Este ano, 2023 Está em oitavo novamente E está brigando pela Sula Marcelo Paz demitido Inventa outra Inventa outra Bom, vamos abrir uma aspas aqui pra Marcelo Paz Não existe pressa para o clube vender ações neste momento Diz Paz O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz Comenta sobre a importância do processo democrático Passando por todas as instâncias Até que se chegasse a um acordo no pleno O outro ponto deixado claro pelo mandatário É que não existe pressa para o clube vender ações neste momento Você pode acompanhar toda esta matéria completa do Globosporto.com Como eu já falei, no link aqui na descrição do vídeo, tá galera? Lá tem muito mais coisas que o Marcelo Paz está falando Bom, pra mim, Marcelo Paz é o melhor gestor do futebol nordestino, tá? E quiçá, talvez, um dos dois ou três melhores do Brasil, tá? Você pegar um Palmeiras, um Flamengo, um São Paulo, um Grêmio, um Inter, clubes milionários E transformar esses clubes em clubes campeões Massa É um trabalho árduo e merece reconhecimento Agora eu sei pegar um Fortaleza Ah, galera Sem querer desmerecer o Fortaleza nem nenhum clube do Nordeste Eu sou nordestino, né gente? O que eu mais quero é ver o Nordeste por cima Mas, aí bicho, o negócio é mais 500, né? Marcelo Paz, tá de parabéns, viu meu irmão? Não esquece de deixar like nesse vídeo Se inscreve no canal Nos vemos no próximo vídeo Tchau, galera Tchau, tchau